Qual foi a primeira igreja? Ligaram pra você e falaram, vem aqui, dá pra gente marcar nesse dia, você vem, você lembra a primeira igreja? Eu lembro que na verdade não ligava, né? Na verdade era a carta. Olha aí, ó. Essa molecada não sabe nem que... Não, não. Sabe não. Teletrim. Pegou o teletrim? Olha o selo. Não, o teletrim. Pegou não o mensagem, mas pegava aqui do lado. Ah, é, é. Jesus me guarda. Na verdade você recebia a carta, né? A igreja mandava uma carta, você pegava a carta e apresentava o seu pastor e o seu pastor autorizava a sua ida. Pô, que tempo legal. A igreja mandava uma carta, nós da igreja tal, em nome do líder tal, do departamento tal, queremos convidar o senhor pra pregar no congresso da mocidade, cujo tema é esse. Aí você pegava a carta, levava o seu pastor, o seu pastor olhava, lia, autorizava ou não, e se não autorizasse, não ia, tinha que ficar querendo ir, mas não podia, né? E eu lembro desse tempo, eu recebia cartas pra pregar. E a primeira igreja que eu fui, a primeira igreja que eu preguei foi na minha, né? Muito nervoso, sangue de Jesus tem poder. Durou cinco minutos? Poxa! E aqueles cinco minutos que nunca acabam, né? Tu, ó, vou te dar dez, quinze minutos pra pregar, aí olha o relógio, não muda nada, mas eu lembro que era da carta. Você recebia a carta, passava o seu pastor, o seu pastor orientava, você ia em nome dele, agradecia a igreja pelo convite, né? Dava referência ao seu pastor. Às vezes, a igreja ligava. Na época era o telefone fixo, né? Que era em alta, né? Era assim que acontecia, eu lembro disso, eu lembro disso. Começou assim, nessa época. Hoje não, hoje é o Zap, né? É o Zap. Hoje é o Zap, é a tecnologia. Tu lembra qual foi a primeira igreja, não, né? Muito tempo, né? Olha, pastor, a primeira igreja que eu saí, eu não lembro. E a mensagem? Eu lembro a primeira igreja que eu preguei, que foi a minha, e eu lembro a mensagem, eu preguei sobre livramento na fornalha. A gente nunca esquece, né? Não, não, não. Não lembro da minha também, Moisés e... Livramento na fornalha, Sadak, Mesaque e Abidnego. Isso aí, aí. Foi a primeira mensagem que eu preguei. Eu lembro também a minha primeira. É. E o problema? Agora a gente vai pros problemas, depois vem a solução, né? Meu Deus! Meu Deus! Já que tá pregando, já pregou em todos os estados? Não, 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 não. Deve faltar uns cinco aí. De vez em quando eu olho o conto lá, peço, Jesus, falta esse. É isso, Jesus, faz aqui. Não tá pregindo. Não tá pregindo. Tem que acabar com as bandeiras, já. É, entendi. Qual foi o pior problema que tu já passou em algum lugar, que te convidaram? Uma saia justa, uma saia justa, algum problema aí? Antes dele responder, posso falar? Fala, Bárbara. Fala. Pegou muito envelope vazio? Vocês sempre com essa pergunta, né? Daqui a pouco ele vai querer falar sobre diesel, oferta. Vai entrar em dinheiro. Mas eu gosto, eu gosto de falar sobre isso, não tem problema, não. Gosto. eu acho que tudo tem que ser falado com clareza é isso aí, é verdade mas uma coisa que aconteceu teve muitas, né vou citar duas, posso duas? uma delas ela foi mais emocional do que problemática em relação ao ministério foi justamente quando meu pai faleceu eu dirigi uma mini vigília em nossa igreja na nossa filial, em Vila Kennedy e cabana eu fui pra casa peguei a mala e fui pra Belo Horizonte pregar na cidade de Santa Luzia o pessoal sempre me recebe lá com muito carinho quando eu cheguei em Santa Luzia no aeroporto minha esposa mandou mensagem falando que eu estava indo pro hospital com meu pai, né e passou um pouco de tempo ela já ligou comunicando a morte do meu pai eu tinha acabado de chegar lá e aí o pastor perguntou o que tinha acontecido eu expliquei a ele e ele perguntou se eu queria pegar um voo e voltar pra casa pra fazer as coisas que tinham que ser feitas pelo enterro do meu pai e eu respondi pra ele assim eu falei, pastor se eu voltar pra casa agora meu pai levanta se eu voltar ele ressuscita porque se o senhor falar que ele vai levantar que ele vai ressuscitar que ele vai viver eu volto a pé ele falou assim pra mim não vai não, meu filho perdi minha mãe também semana passada eu sei o que você está passando eu falei, pois bem, pastor tudo que eu tinha que fazer como filho como pastor como amigo eu fiz então agora me deixa no hotel no horário do culto o senhor me pega faço o que tenho que fazer depois disso a gente pensa em voltar pra casa desliguei o telefone chorei naquele dia meu pastor fala até hoje que tentava me ligar meu pastor Elias tentava me ligar não conseguia eu desliguei o telefone todo mundo preocupado fui pro culto preguei acabou ali resolvemos como voltar pra casa então foi uma experiência que marcou demais eu poderia ter voltado pra casa e não foi desleixo da minha parte mas eu não tinha o que fazer em relação a ele eu não ia enterrá-lo naquele dia ele ia estar no hospital ainda ia ser transferido pro ML pra depois ver então não ia adiantar eu voltar eu ia voltar e não ter resolvido nada então eu entendi o peso da chamada o peso da responsabilidade a missão eu fui ali pra abençoar as pessoas com a pregação do evangelho recebi a notícia que meu pai morreu doeu chorei senti mas cumpri a missão fiz o que tinha que ser feito voltei pra casa triste pela perca do meu pai mais alegre em poder ter cumprido o que Deus me confiou aquela experiência marcou a minha vida de um jeito que eu nunca mais vou esquecer nunca mais e outra coisa que aconteceu aí já é outro corte pega essa eu fui convidado pra pregar você deve ter uns 12 anos fui convidado pra pregar numa igreja na Pavuna é e eu não tinha carro na época então peguei um ônibus desci próximo ao lugar que o pastor hoje ele é até pregador eu acredito que Deus vai marcar um encontro com ele ele vai ver isso aí mas eu agradeço a ele eu agradeço a ele porque ele não sabe que fazia parte do processo e eu desci no lugar aonde ele combinou comigo só que era próximo ali a comunidade do Chapadão e na época ali tinha muito carro queimado os caras desciam queimavam ali estava muito muito perigoso tinha um posto de gasolina próximo eu falei vou ficar no posto tem a lojinha de conveniência vou ficar por ali que é mais seguro e ele está me ligando cadê você eu falei estou no posto pastor estou esperando o senhor porque os rapazes estão queimando o carro aqui a polícia pode passar e tal mas eu estou esperando você aqui há mó tempão eu falei pastor estou aqui há meia hora estou no posto não estou vendo o senhor não porque o posto era perto enfim ele estou chegando aí aí chegou desceu o carro quando eu abri a porta para entrar o semblante da esposa dele estava 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 diferente estava preocupado alguma coisa assim e ele falou assim para mim não sabe ver a hora não meu Deus eu falei como assim pastor estou aqui esperando tanto tempo então pastor estou aqui também há meia hora já avisei o senhor e tal aí ele entra aí aí eu entrei quando eu entrei nem fechei a porta ele arrancou e depois ele falou assim para mim tu não quer pregar não eu falei pastor se eu não quisesse pregar eu não estaria aqui eu não estaria esperando o senhor não teria entrado no carro ele faz o seguinte desce do carro agora eu lembro como se fosse hoje desce do carro agora e depois a gente conversa eu sim senhor mais jovem né desci do carro ele arrancou ele não sabia se eu tinha passagem para voltar para casa ele não sabia como eu ia para casa eu fui andando meu Deus andando chorando andando chorando andando chorando e aquilo ali foi uma experiência que me ensinou que ministério não é vaidade ministério é renúncia é entender o peso da cruz que você carrega para seguir Jesus e eu vejo essa pessoa hoje né fazendo saindo pregando e tal mas eu tenho certeza que o dia que essa pessoa me vê ela vai ter ciência do erro que ela cometeu e e vai vir falar comigo tenho certeza disso eu vou perdoá-lo abraçá-lo normalmente tem 12 anos eu não tenho nada contra a pessoa mas a experiência marcou ele me abandonou na rua ele me largou ele não sabia se eu tinha dinheiro para ir embora eu não tinha eu fui andando do outro lado de Guadalupe até meu Deus então o que ele fez com o ministro foi muito pesado mas foi uma experiência que eu tive que passar para entender que a chamada não ia ser tão fácil como as pessoas ensinam até porque o que se ensina na internet é a foto no avião é o lanche do restaurante é o relogião é o relogião o meu está nem funcionando reparei agora a bateria acabou até o 5 estrelas eu não sei ficar na igreja dormindo ninguém quer né eu vou falar eu vou falar eu vou falar nada e as experiências boas